Hoje a gente está aqui na Luz com o Mutirão Multicultural, que é um projeto da Cidadania Rodante, projeto da Coordenação de Promoção do Direito à Cidade, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A gente já está aqui na região há bastante tempo, a gente teve um projeto piloto, agora a gente está com um convênio com a Associação Sabiá, que é junto em parceria com a Casa da Lapa. São diversas ações que a gente realiza aqui na região, com o intuito de promover vínculos entre as pessoas aqui do bairro. É um olhar para o bairro da luz, para tirar o estigma da Cracolândia e promover a cidadania nas ruas. A gente tem várias ações de intervenção aqui no espaço, desde de horta urbana, um cuidado com as crianças, um cuidado com os moradores e um atendimento conjunto também, junto com os usuários independentes de Crac. E não é só para usuário de substância de Crac e álcool problemático, mas também para poder ter visibilidade no lugar onde houve um grande abandono de 10 anos, 15, 20 anos para cá. A gente tem a parte da agricultura urbana, que a gente faz floreiras lúdicas. Eu estou trabalhando aqui na Casa Rodante com uma coisa bem interessante, que é o bordado, em que a gente trabalha com a costura e a construção de objetos bordados com a comunidade. Quando a gente trabalha com bordado, a gente trabalha uma memória das pessoas mais velhas, que vão lembrar das suas vós, das suas mães. Bastante diversidade, bastante alegria, bastante cor, bastante arte, bastante vizinhança. E tudo isso tem o intuito de facilitar os encontros, de promover direitos e também, por que não, a gente está falando de desejos, né? Eu acho que o ser humano está o tempo inteiro buscando algo, por mais que ele se perca por aí. Então a gente tem sim que estar nesse lugar, olhando para o rosto humano, conversando. Eu acho que esse projeto que mistura psicologia social, que mistura arte urbana, que está junto com jardinagem, com articulação política, é necessário fazer isso no bairro. É importante que essas pessoas sintam que a cidade de São Paulo é a sua casa e onde eles possam ter o direito, a cultura, oportunidade de se desenvolver e, inclusive, de serem estimulados a, digamos, reduzir e acabar com a utilização de drogas. Por isso que se chama uma política de redução de danos. Eu acho que esse espaço aqui dá muita possibilidade de invenção, de trabalho de defesa de direitos humanos e promoção em direitos humanos. Momento de confraternização no território, um território que por muitos anos foi degradado e, hoje em dia, está recebendo essa requalificação do espaço público. Venha compor com a Casa Rodante, que agora é bicicleta rodante, fazer um vaso comunitário e contribuir para a vizinhança que é tão rica aqui na região da Luz. Música